E aí? E aí? E aí? E aí, galera? É isso! Estou aqui para falar com vocês, é um evento maravilhoso, sempre tive essa sensação, chegar no epicentro, sentir essa energia daqui, trazer meus sócios para cá, para a gente integrar um time, e é um sonho estar aqui junto com um time reunido assim. Tenho para falar, sou do segmento de foods e services, vocês vão lá comer um lanche, num restaurante, num hotel, vocês não imaginam que ali por trás precisa ter uma cozinha bem cuidada.